E essa é a CNE. Aqui você encontra a facilidade de pagamento marmores e importados da Grécia, Itália, Espanha também, né? Exato. E agora trabalhando com granito. Isso, estamos fortalecendo nossa linha de granito, fizemos grandes negociações com as maiores jazidas do Brasil e estou repassando isso para os clientes a preços imbatíveis e qualidade insuperável. Então vamos conferir. Aqui a gente vai mostrar o granito. Aquele lá é o cinza corumbá, 40 por 40. Aqui tem o marrom café também, 40 por 40. Aqui embaixo, cinza andorinha, 40 por 40. Qualquer um dos três, quantos metros quadrados? Três de 15 reais um metro quadrado. Preço para estourar. Agora o Santa Cecília, olha, menguado, 40 por 40. Ou então o granito MG6, 40 por 40, também quanto? Três de 19 reais um metro quadrado. Parece brincadeira, mas não é verdade. É, realmente. Forma de pagamento, Solom. Três vezes ou dez por cento de desconto à vista, aceitamos todos os cartões de crédito e ainda temos uma financeira que facilitei até 12 pagamentos. Agora, olha só o Quarela. Você que sempre pediu. Eu quero saber preço do Quarela. Hoje eu consegui, gente. Fala um pouquinho do Quarela para o pessoal. Representação exclusiva no Brasil é nossa. É um piso industrializado. Mármore ou granito, 95% de mármore ou granito, 5% de resina. Mantém temperatura ambiente, altamente resistente, lindo. Lindo, gente. Olha aqui o Blue Lado. 60 por 60, quanto? Três de 31,50 metros quadrados. Pus o preço lá embaixo. É para vender. Para vender mesmo, gente. Ele está de segunda a sexta das nove às dezenove. Estávola das nove às dezessete. Domingo das dez às quatorze horas. Os endereços, só alô. Avenida Marquês, São Vicente, número 23, em frente ao Amarque do Pacaembu. Telefone. Três meia 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 oito zero oito zero. Acelente.